Alô galera, eu sou o Michel Fernandes aí, aluno do curso de barbearia avançado do Florestan Fernandes, né? A gente fez o curso básico, demos entrevista aqui pro Savoy, né? Fizemos o básico, concluímos nós três aqui, ó, e estamos no avançado. E deixar aí pra você aí, ó, que quer fazer o curso de barbearia, vem pro Florestan Fernandes também, porque lá tem o mestre, lá o Bruno Prado aí, que é um excelente profissional, que nos instruiu aí na área da barbearia. Vou passar um pouquinho pro Jansen, pro Jansen falar um pouquinho com vocês aí. É, eu sou o Jansen, Jansen Strinchowski. A formação é muito, muito importante, entendeu? Foi muito desafio, muita dificuldade, a gente, né, se privando da família pra poder tá lá, mas vale a pena, no final a conclusão é muito maravilhosa, vale a pena mesmo. Olá, sou o Gabriel, mais um formado do curso de barbearia avançado. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Bruno Prado por ele passar total conhecimento pra nós. Muitas das vezes a gente trabalhando, tem que sair do serviço pra fazer curso chegando em casa cansado, mas literalmente o curso de barbearia mudou minha vida e hoje eu trabalho com o objetivo de estar no mesmo patamar que o meu próprio professor. Valeu. Vem mais curso aí? Vem, vem, vem mais curso. Vem, vem mais curso aí. Vem mais curso aí, mais curso aí. Na próxima noite tamo aí. Tamo junto. Lembre-se, florestan cursos, hein? Aí, Bruno...